Avisar pessoal que não está sendo registrada a nossa... A minha não está identificada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 139, do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apresentar, a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa... Dois requerimentos de minha autoria, eu passo a presidência para a deputada Celise, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos. Uma palavra, deputada Marília, para a leitura dos requerimentos de sua autoria. A deputada que este subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão Extraordinária de Mulheres, na OAB, para debater a inserção das mulheres nas eleições de 2018. A deputada que este subscreve, requer de vossa excelência, que seja realizada audiência pública da Comissão Extraordinária de Mulheres, no município de Belo Horizonte, para debater o impacto da reforma trabalhista na vida das mulheres. E tem um outro requerimento também, que é a deputada que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão Extraordinária de Mulheres, no município de Contagem, para debater a violência contra as mulheres. A deputada que este subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão Extraordinária das Mulheres, para debater o desdobramento do assassinato da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, do seu motorista Anderson Pedro Campos. A deputada que este subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 295 do regimento interno, a realização de ciclo de debates da Comissão Extraordinária das Mulheres, com a finalidade de debater temas e pautas apresentadas pelo Movimento de Mulheres e Feministas no Dia Internacional das Mulheres, 2019. Não, de 2018, desculpa. O que é isso aqui? De 2018, não? Não, acho que é para antes, hein? Que, na verdade, é só pedir à consultoria para corrigir, que o ciclo de debates é para 2019, mas é como uma proposta de organização do 8 de março de 2019, ok? Então, que seja feito um ciclo de debates. Em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos. As senhoras e deputadas que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a condição dos trabalhos à deputada Marília Campos. Senhora... Pois não? Há até um requerimento. A deputada que a gente subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, que seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária das Mulheres, com a Comissão de Saúde, para debater sobre o projeto de lei 4677-2017, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação de proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no Estado de Minas Gerais. Deputada Geisa Teixeira. Em discussão, requerimento. Em votação, as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Só queria agradecer a presença da deputada Ione, da deputada Celise, informar que hoje nós seremos uma audiência pública de Vespasiano, às 18 horas. Ela foi provocada por uma denúncia feita pela vereadora Luciene, vereadora de Vespasiano, que apresentou uma denúncia de agressão verbal e agressão física, feita pelo vereador Ederaldo Bofo, que não só agrediu fisicamente, mas especificadamente bateu na cabeça da vereadora. Ela fez ocorrência policial, denunciou em todos os órgãos e nós não temos acompanhamento dessas denúncias que foram feitas. E, ainda, complementando a informação, nós fomos informados que o vereador agrediu a sua esposa, foi preso recentemente, ele estava, inclusive, armado no dia da agressão à esposa. Então, é uma cidade que merece uma presença da nossa Comissão de Mulheres, para defender os direitos das mulheres. E, lembrando, alguém me perguntou qual seria a importância disso. Além de nós denunciarmos e cobrar das autoridades investigação e punição dos agressores, nós temos que urgentemente discutir o fortalecimento de uma importante política pública, que são as delegacias de mulheres que hoje estão em frangalhos no Estado de Minas Gerais. Então, é muito importante que a gente comece também a cobrar essa questão da estruturação das delegacias, tendo em vista que ela é o primeiro equipamento que uma mulher que é agredida procura no sentido de obter o amparo do Estado. Fora isso, também, os abrigos, porque, quando a mulher denuncia, não pode voltar para casa. Então, nós temos um número insuficiente de abrigos no Estado de Minas Gerais, então, é importante que essa política de combate à violência, ela seja fortalecida com o amparo à mulher que é agredida, para que a gente diminua a violência, em particular das mulheres negras, que tem aumentado. Então, eu quero agradecer a deputada, com a palavra a deputada Ione. Só para informar, Marília, ontem também eu estive com o doutor João Tarsílio, nesse sentido, sim, desde que a morte da delegada de Ibirité, da delegacia das mulheres, que atende não só a Ibirité, Ibirité, Sarcedo, Mário Campos e Brumadinho, não tem delegada. E ontem, graças a Deus, eu tive o comprometimento do doutor João de enviar imediatamente uma delegada para a delegacia das mulheres de Ibirité. Exatamente nesse sentido, porque, se nós cruzarmos os braços, aí, sim, mais vezes vão ocorrendo esses tipos de crimes. Eu falo que são crimes bárbaros. Então, é só para completar a sua fala. Obrigada. Obrigada, deputada Ione, deputada Celise. Também, deputada Marília, só para reforçar a importância desse requerimento e dizer que a delegacia de mulheres, nós já temos visto que a tendência é essa mesmo, mas que nós reforcemos. Ela precisa ser composta por policiais mulheres, sempre, porque a presença dos policiais homens constrangem as mulheres nos seus depoimentos e nos seus relatos. Então, isso é muito importante. Viu, deputada Ione, que a gente continue frisando isso com o doutor João e com o governo, sempre que possível, da necessidade de um atendimento ser feito, de preferência, se possível, exclusivamente por policiais femininas, para que não haja o constrangimento da mulher na hora da necessidade em que ela procura uma delegacia. Obrigada, deputada Celise. E aproveitando também, para agradecer às deputadas pela aprovação do requerimento, particularmente o requerimento onde faremos uma audiência pública na UAB para discutir a participação das mulheres no processo eleitoral deste ano. É sabido que o Supremo Tribunal Federal determinou que 30% dos recursos partidários sejam destinados às mulheres que serão candidatas. Isso, na minha opinião, ajuda a estruturar a campanha das mulheres que são as mais prejudicadas no processo de disputa, porque são as que menos recebem recursos nas eleições, geralmente, para fazer a disputa eleitoral. Só que a gente tem se informado também que vários partidos, inclusive o meu, têm tomado a decisão de que os recursos do fundo partidário só ficarão para as disputas majoritárias e também para os deputados federais, e nenhum recurso para deputados e deputadas no Estado. O que, na nossa opinião, enfraquece o processo de disputa, em particular das mulheres, nas disputas no Estado. Então, nós faremos o debate na OAB. Hoje eu fiz uma visita à OAB para que a OAB participe mais dos nossos debates, das nossas discussões. E eu aproveito para convidar as deputadas para que nos ajudem a organizar este debate, que eu acho que ele pode ser um marco, convidando todos os partidos, todas as mulheres que serão candidatas, todas as chapas de mulheres, dos partidos, porque eu acho que é muito importante que a gente pressione esse processo para que, de fato, as mulheres tenham as melhores condições de competir. Então, se vocês quiserem participar, procurem a minha assessoria para a gente organizar isso junto. Eu quero aproveitar para dizer também sobre esse requerimento que eu, como faço parte, sou da OAB, de Belo Horizonte, acho importante mesmo esse empenho, e quero relatar aqui que nós estamos com um processo, no TRE, de um partido, na minha cidade, Conselheiro Pena, em que o atual presidente da Câmara é presidente do partido, é presidente da Câmara, há vários mandatos consecutivamente, e o partido dele apresentou cinco mulheres com inscrição fraudulentas para a participação do partido na questão eleitoral. E nós corremos o risco do tribunal aceitar que isso tenha acontecido. Eu quero deixar aqui o meu registro de que, se isso acontecer, o tribunal libera para que todas as eleições aconteçam isso. O tribunal libera para que as participações das mulheres sejam só simbólicas nas chapas. Então, é muito importante. Esse processo já teve uma votação do tribunal, uma sentença pela cassação do mandato dos dois vereadores eleitos por essa coligação, em que o presidente do partido, que não pode dizer que não teve participação na fraude como presidente do partido, e com mais de 20 anos de experiência política na presidência de partidos, ele não pode dizer que não teve a participação. Nós tivemos uma condenação, mas estamos com duas sentenças divergentes, duas agora, duas que foram votadas, em que eles dizem que não voltam atrás no posicionamento. Não todos os juízes, mas alguns voltam atrás no TRE. E eu acho isso inadmissível para a gente que vem lutando pela participação feminina. Então, a gente já luta com todas essas dificuldades, principalmente com relação ao financiamento de campanha. A gente já luta com todas essas diferenças. E, ainda, a justiça vai aceitar que vereadores eleitos numa chapa fraudulenta permaneçam? Eu acho isso um absurdo. Eu aproveito para deixar aqui a minha indignação. Não pelo fato de quem compõe a chapa, de quem foi eleito, não. Foi eleito e teve os votos, mas fizesse uma chapa leal, uma chapa sincera. E não é um município onde as mulheres não têm interesse em participação, não. Ao contrário da gente aqui na Assembleia, lá em apenas 11 vereadores, nós temos quatro mulheres eleitas na Câmara. Então, as mulheres lá são participativas e querem participar da política. Nada justifica um ato desse. E nada justifica que eleições fraudulentas sejam mantidas. Eu deixo aqui a minha indignação com relação a isso e o meu agradecimento com relação à sentença anterior condenatória, que já foi publicada. Obrigada, deputada Celise. Contando aí com a sua ajuda, com a ajuda do deputado Ione, para que essa comissão tenha um papel importante na construção de um objetivo que nós temos, que é a gente ter um parlamento mais representativo, com mais mulheres na política e no poder. Então, vamos investir nesse debate para que a gente acione os órgãos, Ministério Público, AB, no processo de fiscalização das chapas laranjas, dos 30%, e para que a gente consiga garantir recursos para as mulheres disputarem o processo eleitoral. Muito obrigada pela presença, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada em Vespasiano, local Palácio das Artes, Naí Fonseca, Lisboa, centro, às 18 horas, com a finalidade de debater os diversos tipos de violência sofrido pelas mulheres, detenidas...